O auditório da Faculdade de Pitágoras ficou lotado por evento. Na abertura do seminário para marcar os 10 anos da Lei Maria da Penha, um vídeo mostrou histórias de mulheres que já foram vítimas da violência. O evento foi organizado pela Polícia Civil, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. A intenção da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é trazer à baila a discussão dos grandes temas envolvendo a violência doméstica. Não apenas sob o aspecto jurídico, mas também sob aspectos sociais, familiares, de forma a dar efetividade à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada para proteger mulheres vítimas da violência. Mas, ainda assim, só este ano, segundo a Polícia Civil, 2.300 foram agredidas ou ameaçadas aqui na região centro-oeste. A lei foi um avanço no nosso ordenamento jurídico. Temos muitas nuances que são extremamente novas, novas, assim, com 10 anos, né, que ajudou muito. Por exemplo, tem a prisão em flagrante de crimes de menor potencial ofensivo praticados contra a mulher. E, pela lei do juizado, não há prisão em flagrante. É um exemplo, né, mas são vários. Tem as medidas protetivas, tem a questão da prisão preventiva no caso do descumprimento de medida. Então, nós temos muitos instrumentos que vieram com a entrada em vigor da lei e que são instrumentos eficazes. Durante todo o dia vão ser várias palestras com policiais, advogados, juízes e psicólogos. Quem abriu as discussões foi o delegado Domingo Sávio Calisto, que falou sobre o tema dor e prazer no predomínio de gênero. A mulher deve buscar, por constituição de novos reinos, estabelecendo novos limites pra sua atitude e demarcar mais claramente o feminino e o masculino.